O povo já te conhece, também conhece teus planos Tu és o maior desengano que essa cidade sofreu E o povo que te elegeu continua abandonado Porque tu mentiu descarado pra lubriar nosso povo Desculpe o meu português, tu me enganaste uma vez Mas tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Tu fosse um desonesto, um povo que te elegeu Eu sei que tu prometeu coisas sem poder fazer Quando chegasse ao poder, muitos foram te procurando E tu fosse disfarçando, se escondendo do teu povo Me desculpe o meu português, tu me enganaste uma vez Mas tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Tu tentasse aqui ganhar com os candidatos do teu lado Governador, deputado, até os teus senadores O povo não acompanhou O povo não acompanhou E tu saiu derrotado E seu retrato falado Foi um recado do povo Desculpe o meu português Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Tu és um perseguidor Saddam Hussein na maldade Tás governando na verdade, como Saddam governou Mas tudo isso mudou Teu plano tá fracassado Recado do povo bem dado Não subestime o povo Desculpe o meu português Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Não me engana de novo Tu não me engana de novo Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo Não foi pra ninguém Tu não me enganaste uma vez